E aí galera beleza já tem aqui sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal bom galera dessa vez eu trouxe aqui para vocês mais um vídeo e bom galera hoje eu trouxe um vídeo de MCPE aqui no canal como vocês estão vendo aí no título série com os inscritos sim pessoal para quem não tá ligado nas minhas redes sociais eu vou fazer uma série de MCPE com os inscritos bom essa série vai para vocês poderem participar vocês vão ter que fazer fazer algumas coisas para vocês ficarem ligados aí no canal para vocês saberem quando vai ser as que eu vou gravar e tal bom eu vou gravar na 0.15 oficial eu tô na build 1 porque eu não atualizei ainda mas eu já tô com atualizar já tá mas tipo vai ser com vocês inscritos e vocês vão ter que ficar ligados no meu Twitter meu Twitter tá aparecendo aí na tela vocês vão seguir lá tá depois vocês seguirem vão ficar ligado lá quando eu for gravar galera eu vou colocar lá que eu vou gravar vou pedir para vocês mandarem a name tag de vocês ok então vai ser uma série survival você mapas e tal pode ser várias coisas com vocês tá então tipo a cada vídeo eu posso fazer uma série fixa com vocês ou também e também pode fazer a tipo um mapa de esconde esconde algum mapa assim ontem jogando skybox com os inscritos algo assim beleza outra coisa que eu quero falar galera é que esse tipo se dá algumas lagadas linhas assim às vezes tá isso é normal é porque tipo o meu tablet não é tão bom assim tá para gravar em qualidade muito boa mas em breve vai vou mudar aí tá E aí no canto aqui mais ou menos aqui em pobre vocês vão ver aqui ó aqui ó esse negócio Mobizen e tal é do aplicativo que eu uso para gravar porque tipo eu uso ele porque não dá para me fazer um é rote no meu tablet tá porque a versão dele é 4.4 então não dá dinheiro para fazer rote porque vai continuar lagando então é basicamente isso tá galera então pessoal é outra coisa que eu queria falar para vocês é que eu estou pensando em fazer uma série tipo em busca do link tá porque para quem não sabe o link é um algo um como se fosse algum espírito que é tipo herobrine só que no minecrash p só que esse link ele é o poderoso lá e tal ele que que manda tipo no herobrine e tem uma sede que dá para você encontrar tal ele ele aparece e tal então se vocês quiserem vocês comentem aí também que eu vou fazer aí eu tô pensando em rareamento fazer mesmo tá outras coisas que eu vou trazer aqui de mcp no canal é trazer mordes trazer atualizações do jogo e trazer várias outras coisas tipo mordes quando sair né aí tá atualizações texturas também tá e muitas e muitas coisas vou trazer atualizações do jogo e jogar com um inscrito jogar com outras pessoas também com galera aí que grava mcpi tá tipo galera que eu conheço né também não vou gravar lá com os grandão da vida né mas é basicamente isso tá galera então eu espero que vocês tenham curtido o vídeo vocês gostaram deixa aquele like se inscreve no canal sejam forem inscritos aí pessoal compartilha esse vídeo nas redes sociais e segue lá no twitter para vocês querem saber quando eu vou gravar a série de mcpi e se inscreve aqui no canal também para ajudar a gente chegar a 30 mil inscritos beleza galera então é basicamente esse é o vídeo galera valeu falou e foi E aí